Olá, meus queridos aqui no meu canal, para todos vocês novos, sejam todos bem-vindos e para os que já cá estão, mais uma vez, o meu muito obrigada. Eu vos vou trazer o que a gente chama de um amuleto de batata, que podemos chamar de torta de batata. E eu então vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer esta torta. Eu já vou usar batata frita. Acho que é mais fácil para mim, mas vocês podem pegar na batatinha, cortar os quadradinhos e fritar um bocadinho de azeite até que ela fique cozidinha. O óleo. Então, vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer esta receita. Para esta receita eu vou precisar da batatinha aos quadradinhos, que já tenho a minha frita, como já disse a vocês. Mas pode usar a batata regular e descascar e fritar. Vou usar quatro ovos. Aqui neste pratinho eu tenho cebola verde, a cebola normal, salsa, pimenta aos fleiros, que é aquela pimentazinha seca. E tenho aqui também duas fatias de bacon, que já está frito. Eu só cortei aos pedacinhos. Vamos precisar de azeite ou óleo para fritar. E queijo, de preferência mozzarela. Eu, por acaso, não tenho agora em casa mozzarela. Vou usar este mesmo mestrado. Isto aí é a vosso gosto. E parece que já disse sal e pimenta preta. Primeiro eu vou pôr mais ou menos aí, as duas colheres de sopa de azeite ou óleo, para a vossa preferência. E eu não quero fazer com muito óleo, só eu vou pôr a cebola. Só a cebola branca. Eu vou deixar esta cebola refogar um pouquinho. Depois eu vou juntar as batatas. Então eu já volto. Eu tenho essa deslinha cheia de batata, mas é mais ou menos duas batatas. A minha cebola já está refogadinha um pouquinho. Eu vou pôr a batata. No caso que vocês não tenham a batata assim, o que vocês vão fazer primeiro é fritar a batata com um bocadinho de óleo, até que a batata fique a esmagar-se. Não precisa ser frita frita, só esmagar. Então é isso. Vocês podem fritar a cebola. Depois a batata já está quase cozida, ponham a cebola para dentro. Agora também já vou pôr juntamente a minha cebola verde. Eu vou deixar aqui um bocadinho para aquecer bem a batata, mas as batatas são frisadas. A minha já está desfrisada, só para dar assim um sabor e ficar quentinha. Então eu vou deixar aqui uns, dois minutos mexendo a sempre. Para quem quiser pôr mais óleo, seria melhor pôr mais um pouquinho. Mais uma fiarinha. Esta receita ao sujo leva aí umas 4 ou 5 piadas de óleo. Agora eu vou deixar isto aqui aquecer bem a batata, porque ela já está cozida. Agora, neste momento, já pode pôr aqui um bocadinho de pimenta preta e um bocadinho de sal. Não muito, porque depois vamos pôr mais um pouquinho nos ovos. Eu já vou juntar o meu bacon. E a pimenta seca. Deixar ficando por mais ou menos mais um minuto. Quem não quiser bacon, não precisa de pôr. Já está tudo quente. Agora eu vou tirar da fichadeira e deixar arrefecer só um pouquinho. Já passei aqui para esta tigela, para arrefecer um pouquinho mais. Para quando a gente puder os ovos, não cozer os ovos. Eu só vou deixar isto arrefecer um pouquinho. No entretanto, já cruji aqui a minha salsa. Vou partir os meus ovos. Agora eu vou bater, mas vou pôr mais um pouquinho de pimenta preta e mais sal. Isto já é tudo a gosto. Mesmo com a cebola, a salsa, é tudo a gosto. Eu vou bater. Esqueci de dizer a vocês que vou juntar só um pouquinho de farinha com uma colherinha de chá. Que é para ajudar a encroçar a torta. Isto é opcional, vocês não precisam de pão se não quiserem. É que põe só uma colherinha de chá. E vou bater bem batido. Eu agora vou juntar esta mistura nos meus ovos. Ou nos meus ovos, não, nas batatas. E misturar bem. Se vocês quiserem que a batata fique mais, um bocadinho, mais machucada. Podem machucar um pouquinho com o gado. Se assim quiserem. Não é preciso e não é suposto fazer. E é que estou a pão para ficar mais pastoso. Mas não é suposto fazer. Vou deixar assim. Só isso. Na mesma frigideira, já pungi mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Ou mais. Umas 4. Estou a deixar aquecer. Vou arranjar uma frigideira que não pega. Eu vou fazer os dedos cruzados. Porque às vezes esta pega, às vezes não pega. Eu vou ver como é que vai ficar. E agora eu vou pôr metade, metade desta mistura da batata aqui. Tentem espalhar direitinho assim. Ok? Espalhem bem. Metade. Agora por cima, eu vou pôr queijo a gosto. Vocês põem um queijo a gosto. Põe assim o queijo e põe assim no meio. Esta torta é muito saborosa. Eu não vou pôr mais do que isso. Eu tenho que mais ou menos metade de um copo. E eu volto a pôr. Eu volto a pôr a outra metade por cima. O queijo fique tapado. Tentamos fazer o melhor. Tocar de caldo sempre abaixo para ficar uma torta direita. Para quando a gente virar. Vai se deixar fritar até a parte de baixo está crocante. Assim dá mais jeito de virar. Ok? Então eu já volto. Eu agora venho com a minha espátula. E tenho certeza que não está pegada no fundo. E eu vou virar. Não vou virar assim. Eu vou pôr num prato e depois fazer ao contrário. Já vos mostro. O que eu faço, amigas? Eu ponho um prato aqui em cima. Mas este meu prato é um pouquinho pequeno. Eu penso que vou arranjar um maior. Aconselho sempre usar um prato maior que a festeira. Se vocês viram o meu prato é mais pequenino. Quando eu virar a gordura. Pode me escaldar. Só cuidado com isso. Se alguém quiser fazer assim. Então vou usar este mesmo de bolo. Que é maior. Eu vou ver agora. Vou virar ao contrário. Eu vou fazer assim. Com este pano. Levo na festeira. E viro. Assim. Então a ver a fritada como é que fica. E agora com muito cuidado. Eu vou pôr um pouquinho de óleo aqui. Um pouquinho. Mesmo com isso eu ponho assim. E com cuidado eu volto. A pôr para dentro. Eu vou me ajudar com uma espátula. A minha fritada. Se ela desmanchar. A gente direita. Ok? E é assim que eu viro. Sempre com cuidado. Para a gente não se escaldar. Porque isto é uma fritada. Uma torta grande. É chão-me fritada. Mas é uma torta grande. Nós podemos fazer slip. Eu também não sei fazer muito bem. E agora eu vou levar ao lume. Acabado de cozer a outra parte. No outro lado. Eu gosto de pôr o lume um pouquinho mais no mínimo. Só para ter certeza que o bufo está todo cozido. Entre a batata. Mas também queremos que fique crocante por baixo. A minha torta já está assadinha ou fritada. E eu vou lá. Eu sempre ajudo com isso para ter certeza que está desprezado assim. E agora eu vou pôr no prato e a servir. E aqui está gente. É muito bom para quem também quiser comer pão lounge com uma salada. E já vai a vosso gosto. Já agora vou cortar e mostrar a vocês como é que está por dentro. E fica assim. Está toda cozidinha. O que está aqui a derreter é o queijo que pusemos por dentro. Ou seja, agora põe no queijo a vosso gosto. E fica assim com um limpo. Um pequeno almoço. Ou um lanche sem provar para o trabalho. Ou um almoço. O que vocês quiserem. Então por hoje é tudo. Eu os deixo com essa torta de batata. Tem outras coisas. Mas assim deu o nome. Se algum de vocês estarem interessados em experimentar. Até à próxima. Se Deus quiser. Cuide-se muito. Bye bye. Fiquem com Deus.